Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, quem fala com vocês é o GSP3 E galera, no vídeo anterior a gente citou os 15 melhores jogos cooperativos que estavam desbordíveis na Playstation Plus Extra e Deluxe E hoje a gente vai fazer um porquê de referência e a gente vai falar sobre os virtios melhores jogos cooperativos do Xbox Game Pass E claro, se pudesse inscrever, canal e deixar aqui o like vai ajudar quando você gostava Também vou deixar pra vocês aí na descrição o link da matéria caso vocês prefiram ler o texto, beleza? Mas, sem enrolação, vamos pro que interessa porque a gente já vai abrir a nossa lista com Dead Island 2 Jogo que também já apareceu aqui no canal, fizemos a análise e galera, esse jogo é muito divertido solo Mas cooperativo, eu tive a oportunidade de jogar e foi uma das experiências mais divertidas nos últimos anos Do principal, hein? Jogado com o amigo Aqui galera, a gente vai enfrentar aí duas horas de zumbis em Los Angeles Então nós temos uma versão caótica de Los Angeles, vindo com o curso de Luxembourg, essa é fantástica Jogo daqui logo, você repente é uma cidade que fez tato de mortos vivos e isso vem se depender completamente das suas habilidades E um bate que dá a exploração Mas enfim, vocês já jogaram, deixo a opinião de vocês dos qualidades Para tirar o nosso segundo título da lista, seguindo o nosso padrão, claro, não poderia faltar Far Cry 6 galera Que apesar de ter uma campanha muito divertida, também tem um co-op muito divertido E aqui galera, na franquia a gente consegue acessar os servidores do game e consegue jogar modos criados por jogadores E até mesmo modos criados pelo Ubisoft Então a gente tem uma variedade preferida de mapas E claro, se os jogadores também quiserem jogar um pouquinho da campanha Vou começar a se divertindo com o Far Cry E a gente mencionou o Far Cry 6 galera Porque é um jogo muito bacana, é um jogo mais recente da franquia E claro, também tem o Far Cry 5 para você se divertir com os amigos E até mesmo o Far Cry 4 Partilha para o nosso terceiro lugar na lista temos It Takes Two E esse, dispensa comentários né galera Vencedor do Game of the Year O jogo também está disponível para o EA Play O serviço EA Play E também, completamente cooperativo né Você pode jogar com seus amigos, com sua namorada Então são partidas frenéticas galera A trama volta é que em alguns termos crescidos Como por exemplo, o desafio do carnalmente E o que impacta em o divórcio das crianças Então o jogo é um jogo divertido É bombido demais para jogar com seu namorado ou namorada E o bom jogo de pirata Bem, o net poderia ficar de fora dessa lista Vai clandar com as termos CFTs Sim galera, o jogo teria uma recepção bem meia boca Mas depois, com muitas atualizações O público ajudando a crescer ainda mais o game E sim, finalmente nós temos aventuras com quatro jogadores Para poder formar uma tripulação pirata Aqui a gente pode navegar por mar traiçoeiro em busca de muitos tesouros Aventuras e confrontos com muitas criaturas como Kraken por exemplo O jogo já está disponível no Xbox Game Pass E você pode baixar gratuitamente para Xbox Series S e Xbox Series X Uma baita de uma experiência Já em quinto lugar nós temos Remnant 2 E esse aqui é um jogo de tiro em terceira pessoa Também é uma experiência única com elementos de Soulslike E o jogo é focado em combate à distância E também com design de personagens um tanto quanto complementares Embora o jogo possa ser sim jogado solo galera Ele realmente brilha quando é desfrutado em um modo cooperativo A utilização de tecnologia da geração procedural em Remnant 2 Acaba garantindo que cada jogado ou cada experiência seja única O que é um tanto quanto interessante justamente pelo seu sistema procedural Considerado por muitos o melhor jogo da franquia Warhammer Warhammer 40.000 Darkside está em sexto lugar na nossa lista E esse aqui galera oferece 4 classes cada uma com suas habilidades O que torna a experiência ainda mais imersiva Principalmente se for jogada no modo cooperativo E aqui galera a gente tem uma variedade de classes Que também incentiva os jogadores para poderem experimentar diferentes personagens Encontrar o que melhor se adapta para o seu estilo de jogo O jogo já está disponível no Xbox Game Pass E você pode baixar sem medo porque é um jogo incrível Já em sétimo lugar nós temos Minecraft Legends Esse aqui é o spin-off da franquia Minecraft E ele funciona mais ou menos como um RTS ou Real Time Strategy Esse jogo aqui galera Ele tem as mecânicas similares ao jogo principal da franquia Mas também acaba adicionando muitos recursos O que sim torna ele um jogo RTS Isso aqui proporciona uma experiência única Principalmente por ter o processo de análise de sistema procedural Isso é bem interessante para o jogo Porque acaba gerando um fator replay ainda maior aqui no game Já em oitavo lugar nós temos Grounded galera Esse mesmo jogo desenvolvido pela Obsidian O jogo foi lançado recentemente Também não teve aquele boom Mas depois que foram saindo novas atualizações para o game Ele também chegou para o Playstation 5 recentemente E é uma baita experiência cooperativa para até 4 jogadores E aqui a gente vai vivenciar uma perspectiva única De um quintal em um mundo cheio de perigos E muitos mistérios como por exemplo aranhas gigantes Muitos animais E aqui o jogo foca completamente na sua exploração É basicamente Se é assim que eu posso dizer Muitos vão me xingar Mas basicamente é um Sea of Thieves no meio do jardim E os fãs de Sandbox podem ficar tranquilos Porque Space Engineers entra no nosso nono lugar Esse jogo basicamente consiste em criar estruturas E minerar no espaço O que acaba tornando a experiência ainda mais divertida aqui É que a gente consegue jogar em até 4 jogadores E a gente pode designar algumas funções para os jogadores Como por exemplo Um player pode explorar Como outro player pode ficar construindo E isso se torna bacana Porque o jogo acaba criando aquele cenário de vazio E aos poucos a gente vai coletando recursos E tornando tudo ainda maior As nossas bases, as nossas estruturas Tudo fica ainda maior O que eu recomendo demais O nosso nono lugar Já em décimo lugar Não poderia faltar Pau Word galera O jogo que virou meme na época Galera falando nas redes sociais sobre o pau Basicamente Consiste em coletar os nossos monstrinhos Bem similar ao que a gente tem com Pokémon Colocar os Pokémons Os Pokémons Os Pau Words Em batalha Isso tudo a gente pode fazer de maneira cooperativa Uma baita experiência também Para você que nunca teve contato com o game Recomendo demais E fica aqui a nossa indicação E os apaixonados por sobrevivência Também podem comemorar Porque Conan Exiles Entrou na nossa lista Em décimo primeiro lugar Aqui galera Os jogadores devem coletar recursos Construir abrigos E lutar contra inimigos Para poder sobreviver em um mundo hostil E a versatilidade desse jogo Acaba permitindo que ele também seja jogado Tanto no modo solo Quanto cooperativo E o jogo também oferece servidores PVE e PVP Dedicados para os players Que pretendem se aventurar Nesse universo Com criaturas hostis Sobrevivência a flor da pele E claro Sempre coletando muita água E recursos Para poder se alimentar E evitar doenças Mas e aí Você já jogou Conan Exiles? Deixa a opinião de vocês nos comentários E claro World War Z Também Entra na nossa lista Em décimo segundo lugar E esse aqui galera Se você jogou Left 4 Dead Ou por exemplo Back 4 Blood Com certeza vai se lembrar Das mecânicas Que são um tanto quanto similares Aqui funciona com Muitas hordas né Temos muitos zumbis Que vão tentar Atacar sua equipe E o seu objetivo Basicamente É chegar Do lugar A Ao lugar B Ou então Concluir uma missão Durante esse trajeto Vale demais a pena Principalmente aqui Onde os jogadores Tem classes E podem selecionar A qualquer momento E sim galera Se preparem Porque esse jogo Tem muito Mais muito Mais muito Mais zumbis Do que Left 4 Dead Ou qualquer outro jogo Que você já jogou Na sua vida Então Recomendo demais E galera O que que poderia dar errado Juntando Tira em primeira pessoa Exploração Mineração E até 4 amigos juntos Fazendo tudo isso E exatamente isso Em décimo terceiro lugar Nós temos Deep Rocket Galactic Esse jogo Coloca os jogadores No papel de anões espaciais Que exploram cavernas alienígenas Na busca de recursos Cada missão É gerada proceduralmente Ou seja Ele acaba garantindo Que nenhuma partida Vai ser igual a outra O modo cooperativo Do jogo Também permite Até 4 jogadores Trabalharem juntos Para poder completar Missões E enfrentar os inimigos As classes dos personagens Também incentivam A cooperação E o trabalho em equipe Tornando cada sessão do jogo Um pouco mais dinâmica E estratégia Deixo para vocês Também de indicação Porque é um ótimo jogo Já disponível No Xbox Game Pass Já em décimo quarto lugar Nós temos Monster Hunter Rise E esse Dispensa qualquer Comentário Não é mesmo? Se você já jogou Qualquer jogo Da franquia Monster Hunter Sabe que o jogo É rico Tanto no modo solo Quanto no cooperativo Os jogadores aqui Podem formar equipes De até 4 caçadores Podendo enfrentar Monstros e batalhas Um tanto quanto intensas E a curva de aprendizado Do jogo E o design acessível Tornam o jogo Muito mais divertido E sem dúvida alguma Muito mais dinâmico Vale demais a pena O jogo também E se um tempinho atrás Eu citei Conan Exiles Com certeza Eu não deixaria Valheim de fora Liderando nossa lista Em décimo quinto lugar Valheim é um jogo De sobrevivência Ambientado em um mundo nórdico E ele também Conta com um mundo Procedural Esse jogo Pode ser jogado Tanto solo Como até 10 jogadores E aqui a gente Deve construir bases Explorar biomas variados Enfrentar inimigos E chefes Muito desafiadores A cooperação Em Valheim Por exemplo Adiciona uma dimensão Social Para a experiência De sobrevivência O que sim Galera Acaba incentivando E jogadores A trabalharem juntos Para poderem superar Esses desafios Fica aqui a nossa indicação Também Em décimo quinto lugar Já em décimo sexto lugar Nós temos Terraria Que também dispensa Qualquer comentário E claro Esse jogo Funciona muito bem Independente da plataforma Que você for jogar Esse aqui galera Possui gráficos 2D E ele é muito Muito bonito Porque ele possui Um combate E exploração Muito satisfatório E claro Minha indicação aqui galera Se você tiver O Nintendo Switch Joga através dele Que vai ser Muito bacana E também Jogue com seus amigos Porque a experiência Se torna muito mais rica E muito mais divertida Stardew Valley Talvez seja um dos jogos Mais populares Dessa lista Ou então até mesmo Um dos jogos Mais divertidos E populares Dos últimos anos Liderando aqui A nossa lista Em décimo sétimo lugar Esse jogo aqui Permite que os jogadores Construam E gerenciem A sua fazenda Coletando recursos Criando animais Fazendo plantações E muito mais Aqui galera O jogo é conhecido Pelo seu gameplay Relaxante E envolvente O que acaba sendo Perfeito Para quem busca Uma experiência casual Já o modo cooperativo Do Stardew Valley Permite que os amigos Trabalhem juntos Na construção De uma fazenda E a divisão De tarefas E colaboração Na resolução Dos mistérios Do jogo Também tornam A experiência Mais divertida E se você Tá buscando Um co-op Calma e relaxante Sem sombra De dúvidas E Stardew Valley Vai atender Todas as suas Necessidades Tá procurando Caçar dinossauros Criar bases Explorar o mundo Aberto Com certeza Arc Survival Ascended Vai atender Todas as suas Necessidades Porque ele entra Em 18º lugar Da nossa lista O jogo Traz a jogabilidade Já conhecida Do Survival Evolved Para Unreal Engine 5 E acaba melhorando Muitos gráficos E o jogo Também é desafiador Mas ele é Muito recompensador O que acaba Dando uma grande Énfase No recurso E no modo De sobrevivência Isso é muito Bacana no jogo E se você Jogou Conan Exiles Com certeza Vai adorar Jogar Arc Ascended E Minecraft É mais um Daqueles jogos Que todo mundo Já conhece Ou que pelo menos Já jogou Alguma vez E ele dispensa Qualquer comentário O jogo Sem sombra De dúvidas Brilha No seu modo Cooperativo Onde a gente Pode explorar Inúmeras cavernas Fazer construções Incríveis E claro Finalizar o jogo Matando o dragão Ender É galera Esse jogo É maravilhoso Recomendo Que é uma baita Experiência Para você E claro O jogo Também É possível Jogar Solo Mas ele Brilha Muito Mais Com um Mundo Totalmente Randômico E muitas Construções Com amigos Fica aí A nossa Indicação Já em 20º lugar Nós temos O lendário A Way Out Esse aqui Funciona Parecido Como It Takes Two Mas ele Conta a história De dois prisioneiros Que precisam Trabalhar juntos Para poder Escapar E sobreviver No mundo Exterior A narrativa É envolvente E a jogabilidade Tanto no Xbox Game Pass Como para os assinantes Do Wii Play O jogo também pode ser jogado Em todas as plataformas E ele consiste em resolução de puzzles O que oferece uma experiência co-op encantadora E ainda mais acessível Aqui os jogadores controlam duas criaturas feitas de lã Chamadas de Yarns Que devem trabalhar juntas para poder superar esses obstáculos E avançar pelos níveis O jogo tem uma estética muito agradável E muito bonita Sendo um jogo bem colorido E um universo fantástico Galera Mas aí O que vocês acharam da nossa lista Deixa a opinião de vocês nos comentários Deixa também os jogos que vocês já jogaram Ou que ainda querem jogar Eu sou o GSP Tri Vou ficando por aqui Se puder se inscrever no canal Deixar aquele like Vai ajudar demais no nosso trabalho Valeu Tamo junto E até a próxima Fui